Falei, irmão, sabe o que me parece hoje? O que eu vivi na minha infância, na idade do meu filho, indo pro colégio. A gente sacaneava botafoguense. Tava 21 anos sem ganhar título. Cantava lá, parabéns, pavô, você é sacanagem. Porra, a gente tá 23 anos numa merda. É assim que a gente vive. Ah, não, teve a Copa do Brasil, tem 3, 4 estaduais. É pouco, cara. Se você excluir a história do todo e foca só no momento, só no momento, esquece a história total. O Vasco hoje, momento, não história e tudo que já conquistou, mas momento, a gente é a quarta força do Rio. Botafogo tem mais time, tá no melhor momento que a gente? Fluminense, Flamengo? Vou falar uma coisa aqui. Tô errado? Que é triste, vai corroborar com o que você tá falando. Momento, tudo de hoje, 2024. Nós não estamos entre os 12 maiores do Brasil. Ah, em termos de momento, é complicado. O Atlético Paranense pula na frente. Faz um corte de 5 anos pra cá, então. Conquistas, permanência em Série A, jogar competições sul-americanas, cenário internacional. Porra. Fortaleza e o Atlético Paranense pensando rápido aqui, já estão na frente em termos de disputa. É só você pegar o ranking da CBF, pô. A gente tá no pote 2 da Copa do Brasil. Por quê? Porque o Goiás nacionalmente nos últimos 5 anos tá melhor ranqueado que o Vasco. Porque o Cuiabá tá melhor ranqueado que o Vasco. Isso é inadmissível, é inaceitável. Porque a gente tá falando do Vasco. Desculpa, se o Goiás tá no pote 2... Pote 1, a gente tá no pote 2. Não, se o Goiás tá no pote 2, a gente no pote 1... Ah, tá, tá, tá. Seria compreensível. Porra, é o Goiás, é um time local, com menos receita, com mais dificuldade. A gente tá falando do Vasco, porra. Não é possível, cara, que ninguém acorde pra essa realidade. Ah, mas o fulano tá brigando por isso, o Beltrano. Cara, mas há quanto tempo que a gente ouve sempre o fulano e o Beltrano brigando e nada acontece. Sabe o que a gente... Já sonhou que você tá correndo? Dá aquele desespero que você não sai do lugar? É assim que a gente tá correndo e não sai do lugar. Porra, e os outros vão passando a gente. O Grêmio voltou da mesma segunda divisão que o Vasco e bateu vice-campeão brasileiro. E o Vasco, de novo, lutando pra cair. Com apenas o Soares, você estava na coletiva do Marcelino Caetano que eu perguntei pra ele. Caetano Marcelino, Marcelino Caetano, sei lá uma porra do nome dele. Na verdade, foi um bate-papo informal. É, que eu perguntei pra ele, por que o Vasco não traz um jogador do tamanho do Soares? Ele falou que o único que se pagou na história foi o Beckham, segundo ele. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita, então, já se inscreva aí no canal pra fortalecer o nosso trabalho. Duas vezes por semana a gente grava novos episódios, os cortes soam aí todo santo dia. Então você que quiser dar uma moral pra gente e ajudar a família futebolar se continuar crescendo, então já se inscreva no nosso canal. Valeu? Tamo junto e até o próximo corte.